Por ser o lar de pouco mais de 7 bilhões de pessoas, o planeta Terra deveria ser alvo de inúmeras políticas de conscientização sobre sustentabilidade. Porém, quando olhamos em volta, poucas são as pessoas que zeam pelo meio ambiente. Selecionamos essa maravilhosa frase sobre reciclagem que te farão refletir sobre os cuidados que precisamos ter com esse nosso lar. Preste atenção agora. Reciclagem não é moda, é consciência. Se não mudarmos as nossas atitudes, as gerações futuras vão pagar pelos nossos erros. Pense nisso.